Oi pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje, depois de muitos pedidos, eu resolvi trazer essa bolsa aqui para vocês, porque eu fiz algumas modificações nela e tem muita gente me pedindo. Essa bolsa aqui é sucesso de vendas e eu tô postando foto e vendendo, vendendo muito dessas bolsas. Então, sempre que eu posto, tem comentário lá pedindo para eu ensinar o meu jeito de fazer, tá? Então, decidi gravar aqui para vocês. Eu sei que tem algumas meninas aí que já sabem fazer, mas essa aula aqui vai ser completa da base dela até até o acabamento, a alça, o tassel, como colocar o botão de imã. Eu vou mostrar tudinho aqui para vocês nessa aula de hoje. Então, se você já gostou, peço que você deixa um joinha aqui para mim. Se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito, tá bom? E vamos lá para a aula de hoje, né? Para fazer essa bolsa maravilhosa, nós vamos precisar de um barbante fio 6. Para fazer ela, no total, gasta aproximadamente 300 gramas de barbante, tá? Eu utilizo a agulha número 3, mas se você quiser usar a agulha 3,5, pode também. Eu utilizo a 3, porque meu ponto é um pouquinho mais largo e eu quero que ela fique com o ponto bem fechadinho, por isso, eu utilizo a agulha 3, tá? Precisa da tesoura para arremate. Aqui, gente, no fecho eu uso a botão de imã, tá? Então, vai precisar também, se você quiser colocar outro tipo de fecho também pode, isso aqui é a plaquinha do Ateliê Zebra, medida 3,5 por um. Vou deixar o site do Ateliê Zebra aqui para vocês. Olha só como valoriza a peça, né? Então, vou passar também a medida dela. Fica 33, aproximadamente, tá? Porque esse aqui é o meu ponto, meu tipo de ponto, ela fica medindo 33 centímetros de largura e de altura também até o final. O fundo dela é quadrado, então, vocês vão perceber que ela fica um papinho aqui mesmo, mas é porque o fundo dela é quadrado, tá? Só acertar bonitinho assim, que ela vai ficar maravilhosa. Então, vamos lá para vídeo alto. Bom, pessoal, então, vamos lá, vou dar início aqui. Para essa bolsa, eu vou utilizar a cor chocolate, mas se você quiser fazer ela em três cores, dá para fazer também, tá? Depois eu falo para vocês a quantidade de carreiras. Dei a laçada inicial, vou prender aqui, ó, o fio na agulha e vou fazer aqui cinco correntinhas. Feito as cinco correntinhas, eu volto na primeira, prendo aqui com um ponto baixíssimo. Aqui eu tô fazendo a primeira argolinha inicial, para a gente poder fazer os pontos, tá? Eu não faço aqui o anel mágico para não ter arremate. Então, feito isso aqui, eu vou subir aqui três correntinhas. Vou voltar aqui dentro, dentro desse círculo, e vou fazer mais dois pontos altos. Faço duas correntinhas de separação, volto dentro do círculo e faço mais três pontos altos. Aqui nós vamos fazer a base quadrada, tá? Faz mais duas correntinhas, volta dentro do círculo e faz mais três pontos altos. Faz duas correntinhas, volta dentro do círculo e faz mais três pontos altos. Aqui, então, a gente fez isso por quatro vezes, tá? Ficamos com quatro bloquinhos aqui, ó. Laça o fio, vem bem aqui, ó, em cima do primeiro ponto e fecha aqui com meio ponto alto, pra gente já dar início daqui, tá? Sobe três correntinhas, volta aqui dentro do mesmo espaço, desse espaço aqui, ó. Faz um ponto alto. Começa a trabalhar aqui, em cima do primeiro ponto, faz um ponto alto. No ponto do meio aqui, faz um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. E dentro do espaço aqui, faz dois pontos altos. Então, a cada carreira, nós vamos completar, assim, com sequência de pontos altos, aumentando dois aqui no início e dois aqui no final, tá bom? Então, vai aumentar quatro pontos a cada carreira. Fiz duas correntinhas de separação, aqui dentro do espaço eu faço dois. Venho trabalhando um ponto pra cada ponto, tem que prestar bastante atenção, gente, trabalhar todos os pontos pra ela ficar certinha até o final com a mesma quantidade, tá? Dentro do espaço, faz dois. Duas correntinhas de separação, dentro do espaço, faz dois. Um pra cada ponto aqui. E dentro do espacinho aqui, faz mais dois. Estamos fazendo aqui a sequência de sete pontos altos, tá? Faz duas correntinhas de separação, dentro do espaço, faz dois. Um ponto pra cada ponto aqui da base. Chegando aqui no finalzinho já. Pra completar o sete, aqui dentro do espaço, faz mais dois pontos altos. Sempre que finalizar uma carreira, nós vamos fechar com meio ponto alto. Então, laça o fio, vem em cima aqui do primeiro ponto, e fecha aqui tudo de uma vez, tá? Sempre vai finalizar dessa forma, pra gente já poder começar daqui. Então, sempre vai ser assim, sobe três correntinhas, volta no espacinho, faz mais um ponto. Porque a gente tem que ter dois pontos no início, e mais dois aqui no final, tá? Então, se nessa carreira aqui, a gente tinha sete, agora nessa vamos ter onze. Porque vai aumentar mais quatro pontos altos. Vem trabalhando um ponto em cima de cada ponto. Chegando aqui no espacinho, faz mais dois pontos. Então, ficamos aqui com a sequência de onze pontos. Faz duas correntinhas, e já vai para a próxima sequência. Inicia com dois pontos dentro do espacinho, e faz aí até completar onze pontos. Então, todas as carreiras vão ser assim, tá? Sempre aumentando dois no início, dois no final. A cada carreira vai aumentar nessa sequência aqui quatro pontos, tá? Em todos os lados. Vamos fazer até ficar com trinta e um pontos altos aqui nessa sequência, tá? Estamos com onze, vamos fazer até chegar a trinta e um pontos altos, sempre nessa mesma repetição, tá bom? E sempre lembrando que pra finalizar a carreira é com meio ponto alto, tá certo? Então, vou fazer aqui, vou aumentar o meu até chegar a trinta e um pontos altos, e volto com vocês. Bom, gente, olha só, fiz a base aqui até chegar a trinta e um pontos altos aqui na última carreira, como eu falei pra vocês, e unir aqui da mesma forma com meio ponto alto. A minha base aqui ficou medindo vinte e três centímetros, tá bom? Agora, vamos dar continuidade. Aqui, ó, depois de unir com o meio ponto alto, eu vou subir três correntinhas, e vou continuar fazendo aqui da mesma forma, ó, mais um ponto alto dentro do espaço. Fiz dois aqui, e vou seguir até ficar com dezesseis pontos altos, tá? Fiz dois aqui, ó, mais um ponto alto dentro do espaço. Dezesseis pontos altos. Então, ó, fazendo dois aqui dentro do espaço, e completando aqui até chegar a dezesseis, eu já laço o meu fio, vou pular três pontos aqui da base, venho aqui no quarto, e faço novamente aqui a sequência de dezesseis pontos altos. Então, aqui a gente já começa a fazer a diminuição dela, ó, tá começando a fechar, tá? Vamos fazendo até chegar a dezesseis pontos altos. Aqui dentro do espacinho, faz dois pontos altos. Então, ó, completamos aqui essa primeira parte, tá? Dezesseis pontos altos, pulou três aqui, mais dezesseis pontos altos. Faz duas correntinhas, dentro do espacinho faz dois, a mesma sequência, tá bom? E agora, faz aí, até completar dezesseis pontos altos. Da mesma forma que a gente fez aqui, a gente vai fazer nos quatro lados, tá? Então, como é só repetição, eu vou fazer o meu igual eu fiz aqui com vocês, tá bom? Ó, e pra quem comenta lá também, né, que ela fica um biquinho, realmente, ela fica um biquinho no final, porque ela é fundo quadrado, tá? Então, é o modelo dela, não se preocupem se ficar um biquinho aqui, tá? Então, agora, é só fazer essa sequência, ó, dezesseis pontos altos, pula três, mais dezesseis pontos altos. Vai fazer dos quatro lados, tá certo? Vou adiantar o meu aqui e volto com vocês para a próxima carreira. Pronto, pessoal, fiz aqui, ó, nos quatro lados. Vou unir aqui com meio ponto alto. E agora, eu vou passar pra vocês a sequência que vai ser até, é, todo o comprimento da bolsa vai ser dessa forma, tá? Sobe três correntinhas, faz mais um ponto alto dentro do espaço. Agora, nós vamos fazer até ficar com quinze pontos altos, ó. Três. Quatro. Cinco. Seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, e quinze. Ó, ficou sobrando três pontos aqui, eu vou laçar o meu fio, venho aqui nesse próximo, tiro metade, venho no próximo, tiro metade, e daí, tiro as três alcinhas de uma vez, tá? São dois pontos altos fechados junto. A gente sempre vai deixar um ponto sobrando aqui no final. Na próxima carreira, o ponto que vai ficar sobrando são esses dois juntos, porque aqui ele formou um, tá bom? Então, continuamos com dezesseis pontos, fizemos até quinze, e esses dois fechados juntos formou um, então, dezesseis pontos. Pulo o primeiro aqui, venho aqui no próximo, e vou fazer os dois pontos altos fechados juntos. Então, tiro metade, laço, venho aqui no próximo, tiro metade, e tiro as três alcinhas de uma vez, tá? Então, aqui formou um ponto, e agora a gente vai até completar dezesseis, né? Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, e mais dois dentro do espaço pra completar os dezesseis. Faz duas correntinhas de separação, e essa, então, vai ser a sequência aí das próximas carreiras. Eu vou fazer mais uma vez aqui com vocês, pra não ficar dúvida, tá? Vamos fazer até quinze pontos, começando com dois dentro do espaço, e faço agora até completar os quinze pontos altos. Feito aqui os quinze pontos. dois pontos altos, venho aqui nesse próximo, tiro só metade do ponto, venho no próximo e tiro só metade do ponto. Fiquei com três alcinhas, eu tiro as três de uma vez, tá? Então, fiquei aqui com dois pontos altos fechados juntos, que formou um, formando aqui os dezesseis pontos altos. Já laço o meu fio, aqui vai ficar sobrando um ponto desse lado, e aqui vai ficar sobrando um ponto desse lado. Então, venho aqui no segundo, faço metade do ponto, laço, venho no próximo e faço metade do ponto. E fecho esses dois pontos de uma vez, tá? E agora, a gente faz aí até completar os dezesseis pontos altos. Então, nós vamos fazer assim por toda a volta. Eu vou voltar aqui na próxima carreira pra mostrar pra vocês mais uma vez, tá? Pra não ficar dúvida nenhuma, e já passa a quantidade de carreiras que vocês vão precisar fazer. Então, vou adiantar aqui, seguindo essa orientação, se ficou alguma dúvida, é só voltar o vídeo. Se tiver muito rápido pra você, é só você entrar aqui na configuração, no botãozinho de configuração, e escolher a velocidade que você quer esse vídeo, tá? Pode ser mais rápido ou mais devagar. Então, vou adiantar até o final dessa carreira, e já volto aqui com vocês. Olha só como tá ficando. Tá certo? Já volto aqui. Bom, pessoal, já fiz aqui os quatro lados, já uni aqui, ó, com o meio ponto alto. Vou subir as três correntinhas, faço mais um ponto aqui dentro do espaço, e vou completando aqui, até ficar com quinze pontos altos. É a mesma sequência da carreira anterior, tá? Agora, a partir de aqui, não vai mudar mais nada. Todo o corpo da bolsa vai ser dessa forma. Só vou mostrar pra vocês ali na frente. Porque como a gente fez na carreira anterior os dois pontos altos fechados juntos, pode ser que fique alguma dúvida aí pra algum de vocês na parte de fazer ali o fechamento. Olha, aqui tá os dois pontos altos fechados juntos, então, ele formou um ponto. Aqui tem um ponto, e aqui tem um ponto. Então, sempre quando a gente estiver descendo, aqui tá sobrando três pontos. Então, aqui, ó, a gente fez quinze pontos altos aqui, tá? Pra fazer o dezesseis, a gente vai fazer os dois pontos altos fechados juntos, tá bom? Agora, laça o fio, vai pular aqui esse, pulou esse desse lado. Nesse lado aqui, os dois pontos altos juntos formou um ponto. Então, vai pular ele, vem no próximo, e vai fazer aqui nos dois pontos altos juntos. E segue a mesma sequência até ficar com dezesseis pontos altos, tá bom? É a mesma sequência da carreira anterior, só pra vocês ficarem atentos. Porque aqui não são dois pontos, tá? Ele formou um ponto só, então, pode ser que confunda um pouco. Aqui, a gente já tá fazendo a terceira carreira de diminuição. Pra quem vai trocar de cor, quer fazer três cores, eu já fiz vários modelos assim com três cores, e tá a foto lá no meu Instagram. Vou deixar o link do Instagram aqui na descrição. Eu faço aqui quatro carreiras com essa primeira cor que a gente tá trabalhando. Troco o fio e volto do início no fio da mesma forma que a gente inicia aqui, tá? Pra não perder a sequência. Então, faço mais quatro carreiras numa outra cor, e mais quatro carreiras numa outra cor. Então, são um total de doze carreiras aqui de diminuição, tá? Quando vai fazer a troca, são quatro de cada cor. Então, a gente vai seguir agora o corpo dela até a gente ficar com doze carreiras. E a gente vai contar sempre nessa parte que tá diminuindo, tá? Não conta aqui não, porque aqui é bem maior a quantidade, porque é a ponta dela. Então, conta sempre aqui onde a gente tá diminuindo. Aqui a gente tá na terceira, a gente vai fazer até ficar com doze carreiras, tá? Se você for trocar de cor, presta atenção aí na quantidade. Tem que ser sempre quatro, quatro e quatro pra ficar certinho, tá bom? Então, vou adiantar o meu aqui, quando eu tiver com doze carreirinhas, eu volto com vocês. Bom, gente, concluí aqui as doze carreiras de diminuição, como eu passei pra vocês. Chegando aqui agora, vamos fazer uma carreira de acabamento, toda de ponto baixo. Então, como a gente vai fazer, ó, aqui onde tem o espacinho, eu subi uma correntinha, voltei no mesmo espaço e fiz um ponto baixo. Vou descer fazendo um ponto baixo pra cada ponto aqui da base, até chegar no penúltimo ponto aqui, tá? Vou descer no penúltimo, então, vou descer somente com pontos baixos. Chegando lá no penúltimo, eu volto aqui com vocês. Bom, chegando aqui no penúltimo, ó, aqui é o ponto alto duplo, né? Fechado junto. Então, vou pular esse ponto, vou pular o primeiro aqui, vou vir aqui no próximo, não vou dar nenhuma correntinha de espaço e vou continuar fazendo essa diminuição. Então, pulei o último aqui, pulei esse primeiro da outra carreira aqui e faço um ponto baixo aqui unindo. Agora, eu vou subir com pontos baixos até chegar lá no espacinho lá em cima. Um ponto baixo pra cada ponto. Chegando aqui no espacinho, aqui em cima, ó, aqui embaixo a diminuição e aqui em cima nós temos o espacinho. No espacinho, sempre vai ser um ponto baixo, duas correntinhas e mais um ponto baixo, tá? Então, em todas as partes que for aqui na parte de cima, no bico aqui de cima, vai ser dessa forma. Um ponto baixo, duas correntinhas e um ponto baixo. E quando for aqui embaixo, onde tem a diminuição, a gente vai pular o último dessa carreira e o primeiro dessa carreira, tá bom? E agora, é só descer aqui, fazendo um ponto baixo pra cada ponto. Até chegar lá na diminuição, lá embaixo. Então, essa carreira vai ser toda assim. Vamos completar. Quando chegar lá no final dessa carreira, da carreira toda, tá? Que eu completar tudo, quando chegar lá no finalzinho, eu volto aqui com vocês. Pra gente poder fazer a alça juntos. Bom, gente, essa carreira de pontos baixos aqui, ela é bem rapidinha de fazer. Já cheguei aqui no final, ó. Aqui eu fiz o primeiro ponto baixo, tá? Então, a gente tem que unir aqui. Vamos unir da mesma forma que a gente uniu essas carreiras aqui de ponto alto. Fazendo um meio ponto alto. Então, eu vou entrar aqui no primeiro ponto baixo. E vou fechar tudo de uma vez. Assim, eu vou ficar aqui no meio pra dar início na alça, tá? A dica que eu dou pra vocês é esticar bem a bolsa e ver qual é o melhor lado pra você fazer. Ó, esse lado meu aqui, o biquinho dele não ficou tão pra frente. Se eu tivesse puxado ela aqui, ó, desse lado, já ia ficar um bico mais rechonchudo, né? E eu não queria assim. Então, por isso, eu falo pra vocês. Abre a bolsa e vê qual é o melhor lado pra você deixar ela. Porque você vai fazer a alça daqui pra cá, tá? Então, finalizou aqui. Eu vou fazer minha alça daqui pra cá, porque foi o melhor lado que ficou aqui pra mim, tá bom? Aqui, então, nós vamos precisar fazer 70 correntinhas. Vou fazer as 70 e já volto. Bom, fiz aqui as 70 correntinhas. Vou vir aqui do lado de cá, ó. Vou pegar aqui, vou prender com um ponto baixíssimo. Esse cordão de correntinhas aqui no próximo bico, tá? Então, ficou início aqui e final aqui. Bom, agora, pra eu voltar, eu vou dar uma puxadinha. Vou vir aqui, ó, na reta do ponto alto. Vem aqui nesse ponto baixo. Vou puxar essa alça aqui, ó, que a gente puxou. Eu vou puxar ela aqui pra dentro. E vou começar aqui, laço o meu fio e vou começar a trabalhar nesse cordão de correntinhas aqui, ó. Eu vou começar trabalhando com meio ponto alto. A carreira toda, tá? Tô por todo o cordão, eu vou fazer meio ponto alto. Até chegar lá do outro lado, tá certo? Sempre assim, ó, laça, insere dentro da correntinha e tira. Laça, insere aqui e tira as três alças, tá bom? Esse aqui é o meio ponto alto, vamos fazendo, então, assim, até lá do outro lado. Vamos voltando, vamos ficar com 70, né? Porque tem 70 correntinhas, então, são 70 meio ponto alto. Vou fazer por toda a volta, chegando aqui no final, eu volto com vocês. Bom, pessoal, concluí aqui, ó, o 70 meio ponto alto desse lado. Então, fiquei com a corrente certinha, ó. Comecei aqui do lado de fora e terminei aqui do lado de fora, tá? Então, vou vir na mesma reta aqui desse ponto alto e vou prender aqui com um ponto baixíssimo. Vou puxar bem a alcinha, vou inserir agora a minha agulha aqui por trás, ó, no meio da alça, vou puxar esse fio aqui pra trás. E agora, eu vou trabalhar a parte de dentro da alça, tá? Vou voltar também com meio ponto alto. Então, puxei o fio dela aqui pra trás. E agora, eu vou vir aqui na reta do ponto alto, vou entrar nesse ponto baixo aqui bem em cima. Vou puxar esse fio aqui pra frente. A partir daqui, já laço. E vou voltar fazendo a sequência de meio ponto alto até chegar lá do outro lado da alça. Então, dessa forma, ela vai ficar uma alça um pouco mais grossinha e resistente, tá? Então, vamos completar aqui fazendo setenta meio pontos altos até chegar lá no final da alça e eu volto com vocês. Vai ficando assim, ó. Concluí aqui, ó, cheguei aqui no outro lado. Aqui já é onde nós iniciamos, né? Fiz o último ponto alto, então, venho na reta desse ponto alto aqui, ó. E vou prender aqui com ponto baixíssimo. Faço uma correntinha e posso arrematar aqui o fio. Puxo bem pra não escapar, vou vir aqui, ó, por dentro da bolsa, né, pra ficar do lado avesso o arremate. Vou puxar esse fio aqui pra trás. Vou caminhar um pouquinho com ele pra poder fazer o arremate, tá? O arremate eu vou fazer com três nozinhos. Vou dividir esse fio aqui ao meio. E vou fazer os três nozinhos, tá bom? E aí, vocês vão repetir a mesma coisa do outro lado, tá? Pra fazer a outra alça igualzinho, só fazer o cordão de setenta correntinhas. Subir com setenta meio pontos altos e voltar com setenta meio pontos altos. Igualzinho a gente fez agora, se ficou alguma dúvida, é só voltar o vídeo. Mas é bem simples de fazer, né? Então, a gente fez desse lado e agora vocês vão fazer desse outro lado aqui, tá? Pra completar. Eu não vou mostrar pra vocês eu fazendo, porque é a mesma coisa, senão vai ficar muito repetitivo. Então, já vou mostrar pra vocês como coloca o botão de imã. Bom, eu recebi vários comentários, né, de como é que eu coloco esse botão de imã. Eu compro esse botãozinho aqui no Shopee, é só você pesquisar por botão de imã. Esse daqui é de dezoito milímetros, ele é bem resistente, é bem forte, tá? E ele vem com essa pecinha aqui, ó. Só que a dúvida, né, da maioria das meninas aí que me chamaram é como usar essa plaquinha. E eu não uso ela. Esse daqui, se eu não me engano, eu nunca usei, mas eu já ouvi falar que ela é pra quando você vai costurar. E a gente quer praticidade, agilidade na hora de fazer a peça, e não quer ficar costurando, né? Então, eu não uso aquela pecinha, eu uso só essas duas aqui. Essa é a fininha, e essa daqui, ela é grossinha, tá vendo? Então, ó, eu vou encaixar pelo lado de dentro da bolsa, bem aqui na reta da diminuição. Eu vou pegar o primeiro ponto alto aqui, ó. E vou colocar uma perninha. E esse próximo ponto alto aqui, também coloca a perninha do botão. Agora, eu vou mostrar pra vocês como eu prendo ele na mesa, pra ser mais rápido e não precisar do alicate. Ó, eu puxei aqui pra vocês verem aqui, é a quina da mesa, tá? Então, ficou as duas perninhas aqui. Vamos ver se eu aproximar, se vocês vão conseguir ver aqui melhor. Eu vou apertar uma perninha, ó, no canto. Apertei bem, ó, já prendeu. E agora, eu vou apertar essa outra aqui também, ó. É só apertar bem, tá? Olha só, ficou bem fechadinho. Não tem como não aparecer esse aqui, tá? Vai aparecer de todo jeito. Se caso você ficar incomodado e quiser colocar a etiqueta com a sua logo por cima, pode pôr. Mas eu acho que fica até um detalhe pra bolsa e minha etiqueta, eu costumo colocar aqui, tá? Subindo. E agora, a outra peça, você vai ver aqui na mesma... Na mesma reta. Aqui, ó. Vai pegar o primeiro ponto alto, o segundo. Tá na mesma reta pra prender, tá? E vai fazer a mesma coisa. Colocou as duas perninhas. Vem aqui no cantinho da mesa, ó. Empurra um lado. Vem aqui no cantinho da mesa. Eu vou arrumar melhor aqui pra vocês verem. Eu acho que assim, um pouco mais próximo, vocês conseguem ver melhor. Então, eu vim aqui, empurrei a parte de baixo. Vem aqui, ó. E empurro essa parte de cima. É só empurrar e apertar. Ele fica bem facinho. E aí, o botão já está aplicado, ó. Tá vendo? Então, dessa forma ficou excelente. Agora, eu vou acertar a câmera aqui. Bom, base da bolsa pronta. Botão aplicado. Alças prontas. Vamos para o tassel. É a única parte que falta pra gente finalizar agora a bolsa, tá? Quem não quiser pôr tassel também não precisa. Eu gosto de colocar porque fica um detalhe bem bonito, né? Então, vou tirar aqui pra vocês conseguirem enxergar melhor. Eu vou medir aqui, ó. No meu dedo, vou pegar a medida de quatro dedos e vou começar a dar a volta 35 vezes, tá? Então, vai dando a volta aí por 35 vezes no seu dedo. Feito aqui as 35 vezes, eu vou cortar o fio. Vou abrir aqui pra não perder. Vou cortar um tanto assim, mais ou menos, do fio, só pra eu poder amarrar, tá? Vou passar aqui, ó, por dentro. Esse fio aqui dentro. E vou amarrar aqui, fazendo dois nozinhos pra não soltar. Se você sabe fazer o tassel de outra forma, pode fazer. Essa daqui foi a forma que eu encontrei mais fácil pra mim, tá? Dei o nozinho aqui, ó, não solta mais, puxa esses fios aqui pra baixo. Se você já quiser cortar aqui, essa parte de baixo, pode cortar. É só ir cortando assim, ó, bem retinho. Essa tesourinha aqui, ó, um pouquinho fuleira, né? Bem pequenininha. Tem que ser uma tesoura maior, mas é só ir cortando as pontinhas aqui, tá? Depois, você vai acertar as pontas. Cortou tudo, dá uma penteada nele, pra ficar bem bonitinho. Aqui, você já sabe que está passando o fio no meio pra segurar, então, não corre o risco de soltar, tá? Deixa bem bonitinho. Ajeita. E agora, a gente vai ver amarrando aqui, tá? Eu vou dar umas dez voltas, assim, com o fio. Um tanto que vocês acharem que tá bom, tá? Nem contei, tá vendo? Um tanto que vocês acham que vai ficar bonitinho, assim, ó, um pouquinho grossinho. Fiz isso, vou cortar aqui, deixando sobrar um tanto, ó. Deixei sobrar um tanto no começo e no final. Agora, é só dar aqui mais dois nozinhos pra prender. Esse fio aqui vai ficar pra baixo. Aqui, ó, vamos ter que achar o meio, é bem aqui onde a gente passou a linha, vai ser fácil de achar o meio, ó. Porque a gente já deu aquele nozinho, então, achamos o meio. Vamos pegar o fio aqui do barbante, vamos passar por dentro. Vamos deixar um pouquinho curto aqui, e dar dois nozinhos aqui pra não soltar esse fio. Vamos iniciar agora o cordão de correntinhas. Prendeu. Vamos entrar novamente com a agulha aqui no meio, pega esse fio, puxa ele aqui pra cima. E agora, a gente faz a primeira laçada aqui pra prender, e vamos subir um cordão com cinquenta correntinhas. Já aproveita pra esconder essa pontinha de fio aqui, tá? Vamos fazendo, então, as cinquenta correntinhas. Cordão de cinquenta correntinhas pronto. Volta aqui no finalzinho, vai entrar dentro... Dentro dessa primeira laçada aqui que a gente fez pra iniciar, ó. E vai prender com um ponto baixíssimo. Acha bem o meio dela e prende aqui com um ponto baixíssimo. Faz mais uma correntinha, e pode arrematar o fio. Vou puxar até um tanto bom aqui. Puxa bem pra não escapar. E agora, esse excesso de fio aqui que sobrou, você passa aqui por dentro. Pra esconder. Puxei ele pra dentro. E agora, eu vou passar ele aqui dentro desse... Ou dentro dessas linhas que a gente passou em volta, ou por dentro aqui do ponto, tá? O que for melhor pra vocês. É pra esconder essa ponta de fio aqui. Puxa ela aqui pra baixo. Aí, ficou bem escondido. Agora, é só acertar essas linhas do tassel. Deixa bem retinha. Vai cortando aí as pontinhas. E tenta deixar ele bem retinho. Depois que acertou o tassel, ó, ficou bem bonitinho. Vem na alça da bolsa, ó, formou um cordãozinho, né? Então, vou pegar aqui a alça, ó, passo por trás da alça. Abro e passo por dentro. Teve gente me perguntando também como eu fazia pra prender. E é dessa forma. Se a cliente não quiser o tassel, fica fácil dela tirar. Não tem nó, né? Só tá passado por dentro. E fica bonitinho aqui, gente. Fica bem certinho, né? Fica uma gracinha. Bom, a bolsa está finalizada. Se você tiver etiqueta com a sua logo, coloca aqui, costura ela aqui. Vai ficar bem bonita. Tem vídeo aula aqui já no canal, onde eu ensino como colocar a etiqueta na peça, tá? Como eu costuro. E você coloca a sua etiqueta e a bolsinha já está pronta. Se você fez essa bolsa, posta uma fotinha lá no Instagram. Me marca na foto que eu vou lá comentar, tá bom? Vou deixar o link do meu Instagram na descrição desse vídeo. E eu espero muito que vocês tenham gostado dessa vídeo aula, tá? Eu estou vendendo essa bolsa por 60 reais. É um preço acessível. Bom pra mim, bom pra cliente. Estou vendendo bastante. E eu espero que vocês consigam vender também. Já estou recebendo várias mensagens lá no meu Instagram. E aqui também, no YouTube, de meninas que começaram a fazer, se inspiraram. E estão ganhando bastante dinheiro com a bolsa, gente. Então, vale muito a pena. Façam que vocês vão amar. E vai lá no meu Instagram pra ver todas as cores que eu já fiz, tá? Fiz várias mesmo, muitas. Peguem inspiração. É isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se inscreve aqui no canal, se você ainda não se inscreveu. E deixa um joinha pra mim. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.